No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Boa tarde, agora são quatorze horas e quatro minutos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade, aqui pela sua rádio Tabajara AM. Um toque de cultura na sua audiência. Hoje é sábado, né? Dia vinte e dois de agosto. Vinte e dois de agosto. Eu sou Dalmo Oliveira e nós vamos com vocês até as quinze horas ao vivo mais uma vez aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde, companheiro Dalmo, boa tarde a todos e todas as ouvintes do programa Alô Comunidade e já registrando, né Dalmo, que ontem nós tivemos o evento lá no mezanino do Espaço Cultural, é do lançamento do folheto de cordel, a peleja de Fábio Mozart contra Sanderly na feira de Itabaiana, que inclusive é, vem resgatando um, 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 um registra, um fato importante na história da, da, do cordel, que é a xilogravura do grande companheiro Rosafá de Oroz, lá de Campina Grande, que é uma xilogravura autêntica e, é, isso aconteceu ontem à noite, é, no mezanino do espaço cultural ali, é, expedicionário, né? Exatamente, é, tambalzinho, né? Tambalzinho, é. Boa a toda a comunidade paraibana, estamos iniciando a edição do, é, alô comunidade número 208, hoje, é, o 208, eu sou Beto Palhano e nós vamos com vocês até as quinze horas ao vivo, aqui pelas ondas da sua Tabajara AM. É isso aí, Beto, é, nós estamos dando início a mais uma edição do Alô Comunidade, como falei no começo, o Alô Comunidade, pessoal, é uma parceria inédita entre uma emissora pública e o movimento de rádios comunitárias da Paraíba, tá certo? E, é, rádios alternativas também, uma iniciativa da nossa rádio comunitária Zumbi dos Palmares. É, uma realização conjunta com o coletivo de comunicadores Novos Rumos e o ponto de cultura Cantiga de Linar da cidade de Itabaiana. Olha, o programa de hoje tem a produção de Fabiana Veloso, Dalmo Oliveira e Beto Palhano. E, e também, é, dos, é, dos mirins também aqui hoje, né, presentes, né, é, o Davi, é, e a Júlia, que se encontram aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. É, nas reportagens externas nós temos o repórter comunitário Evânio Teixeira da cidade do Pilar. Exatamente. O Alô Comunidade tem ainda como coprodutores e colaboradores permanentes Fabiana Veloso, Fábio Mozar, Sanderly, Marcos Veloso e Mabel Dias. E, no controle de áudio, o nosso inoxidável sonoplasta Maurício José Mesquita. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Boa tarde, Maurício. Nosso programa é retransmitido pela maior articulação de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba e estão conosco nesta iniciativa as seguintes emissoras. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Muçulmago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente da Comunidade do Timbó. E também a Rádio Associação Cactos de Mandacaru. Rádio Acauã da Cidade de Aparecida. Rádio Quebra Mar FM da Cidade Portuária de Cabedelo, a cidade natal do nosso amigo Beto Palhano. Isso, Rádio Araçá FM da Cidade de Mari. E também pessoal, conosco a Rádio Umbu FM lá de Umbuzeiro. Rádio Casa Branca da Cidade de Bahiei. E conosco ainda a Rádio Comunitária Nordeste FM da Cidade de Guarabira, Rainha do Brejo. Cidade de Guarabira, terra do companheiro que falou agora, exatamente o companheiro Dalmo Oliveira, que é lá das terras de Guarabira. Rádio Comunitária Verdes Mares da Cidade do Pilar. E também a Rádio Web, né? Porto do Capim, que retransmite o programa durante toda a semana, a Rádio Web lá no Varadouro de João Pessoa. E ainda também conosco a Rádio Acabo Sistema CB de Comunicação da Cidade de Caldas Brandão. Olha, você ainda pode nos seguir através do Twitter, nós temos um perfil lá aqui do programa Alô Comunidade, anota aí se quiser interagir conosco, mandar um recadinho, mandar a notícia da sua comunidade e notícias aí dos movimentos sociais, né? Do sindicalismo também e o nosso perfil no Twitter é o arroba Alô Comunidade PB. E você também pode nos seguir através dos sites www.diretodosanhasanhauá.com.br E também o blog www.radiozumbijp.blogspot.com.br E o www.novosrumosjornalistas.blogspot.com.br O Alô Comunidade também pode ser ouvido diariamente a partir das 14 horas pelo site da rádio portodocapim.com.br E você pode interagir conosco através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. É isso mesmo, 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. Os telefones, as linhas abertas a partir de agora, é no Alô Comunidade ao vivo de sábado. Desse sábado agora são 14 horas e 11 minutos, Maurício. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Itálaga, são 14 horas e 12 minutos, estamos aqui mais uma vez, transmitindo o programa Alô Comunidade. Hoje o programa Alô Comunidade é número 208, ou seja, há mais de quatro anos que o programa Alô Comunidade se encontra no ar. E, Dalmo, essa notícia é importante, que eu consegui captar na internet, muito importante. O jornalista é morto no Ceará durante transmissão de programa de rádio. Gleidson Carvalho apresentava seu programa de rádio numa emissora local de Camusim, no Ceará, quando duas pessoas entraram no estúdio e o mataram a tiros, quinta-feira passada. Os assassinos que entraram na rádio, fazendo-se passar por anunciantes, dispararam três vezes e fugiram em seguida. Segundo fontes policiais, Carvalho foi encaminhado ainda com vida a um hospital, mas morreu durante o trajeto. Veículos de comunicação dizem que a rádio emitia programação musical na hora em que os desconhecidos atacaram o radialista. É lamentável, né? Infelizmente, aconteceu uma coisa dessa, mas aconteceu. E aí, Dalmo? É isso aí, notícia preocupante. Na verdade, já faz uns 15 dias que isso ocorreu, Palhano. Isso, é. Só que nós não tínhamos noticiado aqui. Não noticiamos na semana passada, mas é bom registrar. Continua a violência contra radialistas comunitários, principalmente, né? E radialistas de emissoras de menor porte que ousam denunciar aí a corrupção e todo tipo de falcatrua que acontece aí no interior do Brasil. Brasil, agora são 14 horas e 14 minutos. Ô, Palhano, vamos comentar um pouco mais ontem sobre o lançamento do Cordel do Fábio Mozart? Do Cordel do Cordel do Fábio e do Sander Lee. É, foi interessante até porque Luiz Otávio de Arruda, né? Ele estava lá para lançar um livro sobre Itabaiana, bem interessante, inclusive. E foram citados, foi narrado o embate entre o Fábio Mozart e o Sander Lee, que eu acho, inclusive, bastante salutar porque Cordel sempre é interessante, desde que existe vida no Brasil, que existe Cordel, até porque o Cordel veio para o Brasil através dos portugueses quando colonizaram, vieram colonizar aqui a nossa terra. O Cordel, ele tem origem em Portugal. Eu achei bacana também, Mozart, que foi o, esse Cordel foi lançado ontem, né? É, dentro da, é, do evento Agosto das Letras, né? Isso, isso, um evento aí promovido pela FUNESC, a Fundação do Espaço Cultural, José Lins do Rego, inclusive com a presença do secretário de Cultura do Estado da Paraíba, o escritor Lau Siqueira, e tinha uma plateia muito seleta ontem à noite no Espaço Cultural, né? Eu quero mandar, aproveitar, inclusive, mandar um abraço para o professor Gilson Souto Maior, que também ontem lançou o seu livro de memória, seu livro contando a história, a sua trajetória na Rádio Difusão Paraibana, Gilson Souto Maior, que é uma das autoridades aí, um dos radialistas mais bem sucedidos, vamos dizer assim, da radiofonia moderna paraibana, ele lança esse livro que é, funciona também como um livro para pessoas que têm interesse na história do rádio paraibano, para estudantes de rádio e TV aqui na Paraíba. Gilson, que passou pela Universidade Estadual de Campina Grande, foi professor inclusive na universidade, no curso de jornalismo da Universidade Estadual de Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande, e me parece que deu aulas aqui também na Universidade Federal e em algumas faculdades particulares, ele que é um professor aí dessa área de rádio, de locução, grande locutor, Gilson Souto Maior, lançando seu livro também na noite de ontem, dentro do Agosto das Letras, um evento importante para manter aí uma janela de exposição para os novos autores, quem estava lá também, que eu mando, aproveito para mandar o meu abraço na tarde de hoje, era o jornalista, também jornalista, Helder Moura, que se enveredou aí pela literatura e tem lançado aí romances, ficção e várias obras literárias saindo aí da lavra do jornalista Helder Moura, inclusive premiado aí com o último livro Dom Agapito, se não me não tiver enganado do título, Helder Moura, que tem galgado aí também as terras europeias, já lançou inclusive seu livro em Portugal, estava ontem prestigiando o, não sei se foi o encerramento do Agosto das Letras, mas esteve lá durante esse evento que ocorreu por volta aí das 20 horas de ontem no mezanino ali do Espaço Cultural, muita gente bacana, apresentação de monólogos, teve peça teatral ontem também e uma plateia seleta acompanhando aí o lançamento de algumas unidades e se fez presente também o Sander Lee, nosso colaborador aqui do Alô Comunidade, ele que é o presidente da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, Pailano, Sander Lee, que fez a leitura desse Cordel, inclusive me chamou para ser dublê de Fábio Mozart, lendo com ele uma parte aqui do Cordel, do Cordel A Peleja de Fábio Mozart e Sander Lee na Feira de Itabaiana, um texto bastante curioso, engraçado, diria até que cômico e muito, muito inventivo, muito inovador, né Pailano? Isso, isso, é claro, o Cordel, o Cordel aqui do, dessa dupla de incentivadores do Cordel Paraibano, Sander Lee e Fábio Mozart, que estarão conosco aqui no próximo sábado, eles que conduzem, conduzem conosco também o Alô Comunidade. Olha, se você quiser mais informações sobre a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, pode acessar aí pela internet o www.acvpb.wordpress.com Esse é o endereço aí da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, então é ACV, de abreviatura de Academia do Cordel do Vale do Paraíba e PB, né, tudo junto, acvpb.wordpress.com Você vai estar acessando aí as novidades da Academia, uma instituição, Pailano, que chegou já com gás aí, movimentando essa área literária, né, na Paraíba, esses dois são realmente impulsionadores aí da arte do Cordel no Vale do Paraíba, não só, mas também na Paraíba, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, tem muita gente, muito cordelista se achegando à Academia de Itabaiana, inclusive ontem esteve por lá um paraibano radicado em Recife, trouxe uma mala de cordéis também, expondo aí no stand da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Maurício, agora são 14 horas e 21 minutos. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade 14 horas e 21 minutos, é, registrar, Dalmo, também, que é, esse, é, folheto de Cordel foi impresso no Cordel Editora Gorrião, que é da cidade de Itatuba, Paraíba, que é o Gorrião, que é também um cordelista, que decidiu, é, fazer esse trabalho para o, o, o pessoal, é, o, é, essa, essa luta, peleja entre Fábio e, e Sanderli. É, o, quem quiser utilizar os serviços da, da editora Gorrião, é, pode entrar em contato através do fone 83 98, 987380049, que agora tem essa história desse 9 antes, né, 987380049, e falar com Gorrião, na cidade de Itatuba. É, e para acessar a Academia de Cordel do Vale do Paraíba, você vai, é, é, acessar através do www.acvpb.wordpress.com.br .com, aliás, é, desculpem, desculpem. E registrar, mais uma vez, a xilografura dos Rosafá de Oroes, o Campinense de Rosafá de Oroes, que é, ficou muito bonito essa xilografura que ele fez, né, não é brincadeira fazer uma xilografura, nós sabemos, é, quem não sabe, fica sabendo que é, que é uma espécie de, de escultura que é feita ao contrário, senão, não, 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 não fica, fica tudo ao contrário, na hora da, é, do registro, na hora de imprimir. Exatamente, é uma espécie de carimbo talhado na madeira que vira aí uma, uma, uma tela, né, uma, um desenho, uma obra de arte aí, ficou muito boa essa da feira de Itabaiana. Pessoal, é, o Alô Comunidade de hoje também vai tratar da questão dos ciganos na Paraíba e no Nordeste, a nossa repórter avançada, é, Fabiana Veloso esteve recentemente no primeiro encontro, é, primeiro encontro de ciganos do Nordeste, na cidade de Sousa e ela está trazendo uma série de notícias, inclusive convidou algumas pessoas, Fabiana, para entrevistar hoje aqui no Alô Comunidade, a gente está esperando a ligação, né, de algumas pessoas. Boa tarde, Fabiana, conta aí essa história. Boa tarde, boa tarde, Dalmo. Tá ok? Pronto, pode falar. Boa tarde, Dalmo. Pois é, aconteceu nesse, nessa semana passada, dia 13 e 14, em Sousa, o primeiro encontro de ciganos e ciganas do Nordeste. Então, foi um encontro importante, onde reuniu mais, cerca de 200 representantes ciganos das três etnias, e um encontro que trouxe deliberações, saiu uma carta muito importante, que é a carta de Sousa, uma carta que traz propostas com relação à habitação, cidadania, né, saúde, educação, sobre a população cigana de Sousa, e essa carta, possivelmente, a intenção é que seja encaminhada diretamente ao governador, para que essa carta tenha continuidade. Então, foi um importante encontro para nós, para os ciganos. Eu fui lá enquanto CEPI, membro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, CEPI. Convidei para que hoje, a professora Patrícia Goldfarb, mas infelizmente ela não pôde, ela estava no encontro, em Curitiba, justamente tratando os ciganos. E também chamei o Roberto, que é o gerente da Igualdade Racial, dentro da Secretaria da Diversidade da Mulher e da Diversidade Humana, o Roberto. Então, ele também não pôde vir, teve uma viagem, infelizmente não pôde participar. Gabiana, a história lá, essa informação que nós temos de que realmente é a maior comunidade de ciganos em um território fixo do Brasil, procede lá com relação à cidade de Souza? Sim, Palhano, a comunidade cigana de Souza é a maior comunidade de ciganos no Brasil e, acreditas também, que é a maior população de ciganos da América Latina. Então, é de uma importância muito grande essa população aqui, para nós. Ficou registrado agora, nesse último encontro, se eu não me engano, que as comunidades de ciganos é muito maior do que se imaginava, tanto não só do estado da Pareba, como do Nordeste, como um todo, não é isso? Procede essa informação? Procede. Aqui na Paraíba existem mais de 30 comunidades ciganas, eu digo ranchos ciganos. Condado é um exemplo disso, inclusive tem um representante no CEPI que foi também eleita durante esse encontro, foi também a eleição para membros do CEPI. Então, foi eleita a Maria Jane como representante de condado para o CEPI. E o condado também é uma comunidade também muito importante, que também necessita de atenção. A primeira vez que eu fui à comunidade cigana de Souza foi através de uma conferência de segurança alimentar e eu vi uma situação de insegurança alimentar, inclusive, muito preocupante. E a partir daí eu comecei a me interessar pela comunidade mais, a comunidade cigana de Souza, a partir desse momento, vendo a realidade com que eles se encontram, inclusive até, não só o preconceito que eles sofrem, o preconceito racial, de etnia, mas também esse preconceito chega até a ser não só pela população que não acolheu a população de Souza, como realmente uma população que necessita de atenção e com respeito, mas a população... Bom... Ô Fabiana, ontem encerrou aqui na capital a quarta conferência estadual de segurança alimentar, né? E você iniciou seus contatos com a comunidade cigana justamente pela questão da segurança alimentar e ontem você esteve no Espaço Cultural também e dialogando com os representantes da comunidade cigana que estiveram participando no dia 20 e no dia 21, encerrando ontem essa conferência. Qual foi a discussão que você teve ontem sobre segurança alimentar? Como é que está essa discussão lá em Souza? Me parece que existe também até uma diferença de segurança alimentar entre os ranchos. Como é que está essa situação, Fabiana? Pois é, eu estava comentando sobre isso, mas nesse encontro de segurança alimentar eu não encontrei nenhum representante de Souza, apenas representantes de condado, que também passam por situação de insegurança alimentar, né? Mas a situação é generalizada, né? Em vários ranchos na Paraíba, a situação de insegurança é muito grave. E o que eu ia comentar, inclusive, era sobre a questão, um problema que foi apresentado durante esse encontro foi a questão da energia que foi cortada através da Energiza, né? Chegou a ser cortada a energia da comunidade cigana toda de Souza, né? Nos ranchos ciganos e cortaram, inclusive, a energia dos postes, né? A energia dos postos, quer dizer, ficaram sem energia pública, alguns postos foram cortados e a gente sabe que as condições são muito difíceis lá com relação a pagamento, mas tem contas lá que chegam a 200 reais e a gente sabe que as pessoas só têm um ponto de energia lá, então não é compatível com a realidade e a pessoa tem um ponto de energia e chegar a 200 reais, né? De uma conta e aconteceu também casos de pessoas que tinham suas contas em dia e também foram cortados e até agora eu não sei o resultado disso. A gente chamou atenção para essa questão, isso foi colocado durante esse encontro, mas até agora eu ainda não sei o resultado disso, que eu acho que deveria ter sido feito já uma liminar para imediatamente recolocar porque foi colocado, foi tido como uma, 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 uma cobrança, uma cobrança indevida, um abuso, né? E essa cobrança de imediato eu acho que já deveria ter sido resolvido com relação a isso. Ok, são duas horas e 31 minutos, Maurício, vamos dar um intervalozinho aqui para o break comercial, Paliano, daqui a pouco a gente volta e quem está aqui no Facebook já é a Jane, se não me engano, Fabiana, ela, eu acho que ela vai ligar daqui a pouco para Tabajara para a gente dialogar melhor sobre essa questão da comunidade cigana na Paraíba. Daqui a pouco a gente volta, Maurício. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. A Loteria do Estado da Paraíba faz sessenta anos e quem ganha um presente é você. Com apenas cinco reais concorra quatro sorteios no mês de agosto. São mais de oitenta mil reais em prêmios. A Paraíba tem a Lotep e você tem a sorte. Quanto mais bilhetes comprar nos milhares de pontos de venda, maior será sua chance de ganhar. Comemore a felicidade. Governo da Paraíba, viva o trabalho. Alô, ouvintes da Rádio Tabajara. Aqui quem fala é o cantor e compositor Jeovão Moraes. Gostaria de convidar a todos a comparecerem no próximo dia vinte e dois de agosto às vinte e uma horas na usina cultural Energiza para assistirem ao show Jeovão Moraes um ingressos à venda no local ao valor de dez reais com direito a um CD Jeovão Moraes um para os primeiros trinta pagantes. Nos encontramos lá. Apoio Tabajara. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o excrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, beleza. Agora são duas horas e trinta e três minutos. Estamos de volta com o Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira pelo coletivo de comunicadores Novos Rumos. Olha, reunidos nos dias vinte e um e vinte no Espaço Cultural, aqui em João Pessoa, os participantes da quarta conferência estadual de segurança alimentar e nutricional resolveram manifestar uma carta pública à população e também para as autoridades constituídas. O texto diz, um trecho desse texto diz que, vivenciando uma crise política institucional difícil e complexa, alimentada por uma oposição raivosa e irresponsável, e também por uma imprensa partidarizada e golpista, que se agrava no Brasil devido ao momento econômico, fruto de uma crise internacional prolongada, a sociedade brasileira e paraibana se deparam com uma conjuntura pouco favorável ao desenvolvimento de políticas públicas para a segurança alimentar e nutricional. Entretanto, resguardar o Estado Democrático de Direito é condição fundamental para a manutenção e avanço nas conquistas ocorridas nos últimos anos, que resultaram na redução das desigualdades sociais e econômicas, inclusive tirando o Brasil do mapa da fome, segundo a FAO. Nesse cenário, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional realizou sete conferências regionais e quatro encontros temáticos em diversas localidades da Paraíba, como eventos preparatórios a essa quarta conferência estadual. O lema do evento foi Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direitos e Soberania Alimentar, reafirmando que comida de verdade no campo e na cidade são alimentos produzidos na agricultura familiar de base agroecológica e camponesa, sem transgênico, sem agrotóxico, respeitando a trans e tradição dos saberes, os modos de viver e produzir das comunidades e das pessoas que, ao alimentar, se promovem a partilha da vida, respeito e respeito à natureza. Nós estivemos acompanhando aí, inclusive, essa conferência também, que encerrou no dia de ontem e fizemos uma sonora, uma pequena entrevista, Maurício, com a presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que esteve em João Pessoa, registrar também que no primeiro dia da conferência, na quinta-feira, o governador Ricardo Coutinho esteve lá, dialogando com os conferencistas. Mas nós entrevistamos a companheira Maria Emília, que é presidente do Conselho Nacional e vamos soltar agora uma pequena sonora que ela concedeu com exclusividade para o Alô Comunidade. Por que o Conselho Nacional escolheu esse tema e esse lema esse ano para a Conferência de Segurança Alimentar? O lema é Comida de Verdade no Campo e na Cidade por Direito e Soberania Alimentar. A nossa perspectiva é conseguir mobilizar o máximo possível a sociedade, governos, para esse grande desafio que é de termos no Brasil não só assegurado o direito humano à alimentação, ficar livre da fome é um dos aspectos da segurança alimentar e nutricional, mas ao mesmo tempo ter uma alimentação adequada e saudável. São dois grandes desafios. Em relação ao primeiro, nós já demos passos no Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome, reduziu-se bastante o índice de insegurança alimentar grave no Brasil. Um bom exemplo é a Paraíba, em 2004, um índice aqui de insegurança alimentar grave, ou seja, estado de fome atingia 15% da população, hoje 3%, mas ao mesmo tempo nós estamos assistindo uma mudança fruto da alteração dos hábitos alimentares também e a população está ficando com sobrepeso, obesa. Aqui o índice na Paraíba é 17% de obesidade, 51% de sobrepeso. Isso significa que nós precisamos rever e rediscutir o que nós estamos comendo ou não estamos comendo. Significa pensar no alimento desde a produção até o consumo. E do ponto de vista da produção, nós precisamos também de uma mudança, uma mudança que tenha mais, tenha prioridade a produção de alimentos pelos agricultores e agricultoras familiares, comunidades tradicionais, que seja um alimento ecológico, baseado nas experiências de agroecologia, sobretudo agora que temos uma política nacional de agroecologia e produção orgânica, é hora de fazer um todo empenho nessa, o que a gente chama de uma transição nesse modelo agrícola. E, por outro lado, do ponto de vista, e sabemos que também falar da produção significa ver como é o acesso à terra no Brasil, há uma concentração de terras grande em razão do predomínio dos monocultivos, da soja, ao mudão, etc. E continuamos defendendo a democratização da terra, a reforma agrária, os direitos territoriais para os povos indígenas e comunidades tradicionais. Estamos muito preocupados com as propostas que existem no judiciário e também no legislativo em relação à alteração de direitos constitucionais nesses povos. Por exemplo, o legislativo tem uma proposta de uma emenda constitucional, uma PEC 215, que muda, que traz, que altera os direitos dos indígenas que estavam previstos na Constituição porque, em lugar do Executivo, demarcar titular terras e espaçaria para o legislativo, isso é um risco do nosso ponto de vista. E no judiciário tem uma proposta de ação de inconstitucionalidade em relação a um decreto que regulamenta um artigo da Constituição, que é o 68, em relação às terras das comunidades quilombolas. É isso aí, essa primeira parte da Sonora com Maria Emília, ela que é, Maria Emília Pacheco, ela que é presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que deu uma entrevista aí, deu uma fala rápida, exclusiva para o Alô Comunidade, dentro da Conferência Nacional de Saúde, ou de Saúde não, de Segurança Alimentar, que encerrou ontem aqui em João Pessoa. Estamos com o ouvinte na linha, Maurício. Maurício, a gente está esperando o telefone da Jane, Fabiana, vê se é ela aí. Chama ela aí, por favor. Boa tarde, Jane. Alô? Alô? Não, 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 não. Tá ok. Então, daqui a pouco a gente tenta o contato com a Jane, ela que vai falar um pouco também sobre a temática dos povos ciganos aqui na Paraíba. Maurício, eu vou soltar a segunda sonora de Maria Emília, mais três minutinhos aí que ela falou para a gente, tá bom? Soltando agora, Maria Emília. Olha, é um debate que segue muitos desses conteúdos que aqui estão sendo discutidos. O grande desafio nosso é continuar buscando vencer a fome que ainda permanece para alguns segmentos da população, principalmente povos indígenas, comunidades quilombolas, uma parcela da população negra. E, ao mesmo tempo, o debate é sobre uma alimentação adequada e saudável, livre de transgênicos, livre de agrotóxicos, uma alimentação que não seja baseada nesses produtos ultraprocessados, que a gente volte a resgatar hábitos alimentares também mais tradicionais e que a gente tenha um... procure comer os alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, porque também tem havido uma diminuição desse consumo em muitos lugares no Brasil, substituindo pelos enlatados, refrigerante, etc. E, ao mesmo tempo, é o momento em que também em todo o Brasil se discute a afirmação de algumas políticas que são muito importantes, como alimentação escolar, programas de uma questão de alimentos ou o Água para Todos, como aqui no Nordeste, né, com o PUNC, P1 mais 2, são programas essenciais e também programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, nós vemos que se mantém como uma necessidade para uma parte da população, mas sempre pensando que ela vem conjugada com iniciativas, com propostas de programas que as pessoas tenham acesso e garantia a essa alimentação. Por isso que é preciso assegurar os direitos sem retrocessos, por isso é importante assegurar condições de trabalho, de valor de continuidade e valorização do salário mínimo, e aí o impacto das medidas de ajuste fiscal nesse momento nos preocupam. É por isso que estamos defendendo, por exemplo, que não haja corte em alguns programas, como é o Água para Todos e Outros. Ok, muito obrigada. Emília, a Paraíba é um estado que... Agora vamos andando, eu sou... Beneficiário da transposição do Rio São Francisco, está entrando água aqui no sertão paraibano. Qual é o papel do Conselho na garantia da democratização do acesso a essa água, Emília? Olha, nós no Conselho, como nós valorizamos muito esta iniciativa da articulação do semiárido da ASA, da convivência com o semiárido, nós temos muita preocupação, primeiro, que é preciso garantir a importância que tem o impacto dessas tecnologias sociais que vêm sendo criadas, aperfeiçoadas pela própria população, porque é preciso que as comunidades isoladas tenham acesso a essa água, né? É água de qualidade e tal. Nós, na conferência anterior, debatemos e houve uma grande polêmica em relação à transposição do Rio São Francisco e grande parte da plenária se posicionou contra. E nesse momento, provavelmente, essa conferência vai revisitar esse debate, não sei como será a posição aqui, mas nós precisamos, o que nós temos é o seguinte, o acesso à água é um direito humano fundamental e a preocupação é que a água não pode ser pensada como um bem que atenda ao interesse privado, apenas às empresas, né? Vai ser pensado como um direito da população. Esse aqui é o debate que eu suponho que vão retomar hoje à tarde. Obrigada. Obrigado. Alô? Oi, Jane. Boa tarde. Vamos colocar você no ar agora, ok? A gente está no ar, então, Maurício, com a Jane de Condado. Fabiana, por favor, conduza essa entrevista. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Fabiana. É um prazer tê-la aqui, Jane, você que é uma representante da Associação dos Ciganos de Condado, né, e agora atualmente uma das conselheiras do CEPI, né, recentemente eleita, não é isso? Sim, Fabiana, é um prazer todo meu de estar participando. Eu sou presidente da Associação Comunitária dos Ciganos de Condado e sou, sim, a suplente do filho de coronel Bernadone. Ele é titular e eu sou suplente do conselho agora. O Jane, a comunidade de ciganos aí na cidade de Condado, hoje, quantas pessoas mais ou menos representam a comunidade de ciganos da cidade de Condado atualmente? Hoje em Condado a gente está com 103 pessoas entre crianças, idosos, jovens e adultos. Quem vos fala é o Beto Palhano, viu que você me confundiu ontem com o Ciganos. O ontem foi antes de ontem, lá no Espaço Cultural. Certo, certo. Estou lembrada. Jane, boa tarde, Jane. É Dalma Oliveira. Boa tarde, Dalma. Jane, como é que, qual foram os principais resultados desse evento lá em Souza? E eu queria que você falasse também da conferência de ontem de segurança alimentar. O que é que vocês pretendem do governo estadual, principalmente, em relação às comunidades de Condado e de Souza, principalmente? O que eu gostaria, o que eu estou atrás, estou em busca, é de visibilidade para o nosso povo cigano, Calom, aqui da Paraíba. Não só, eu não luto só para mim, e sim para todo um, porque a gente vive uma vida muito parecida um com o outro, com dificuldade no mercado do trabalho, com dificuldade na universidade, a maioria não tem condição de pagar uma universidade para seu filho. E o governo da Paraíba, ele está nos ajudando sim, porque ele está dando um passo à frente, né? Eu vejo ele como o Lula, o governador Ricardo Coutinho, eu vejo ele como o Lula, porque o Lula foi quem instituiu em 2006, dia 24, se eu não me engano, de junho. Ele instituiu dia 24 de maio, dia do cigano. E eu vejo o Ricardo Coutinho hoje como o Lula, que ele instituiu o dia do cigano, e ele está instituindo os dias dos povos e comunidades tradicionais, onde a gente está participando dessas conferências, e está nos dando visibilidade, está dando espaço, e a gente está subindo uma escada aos poucos para poder chegar lá. Em Sousa foi muito bom, foi muito construtivo o encontro do dia 13 e do dia 14, onde se encontrou grandes pessoas, de grande presença, como Coronel, Maninho, muitos outros ciganos de lá, tinha Ronaldo, outro representante de lá, a comunidade também veio participar. Ainda está muito novo, né? Muitos da gente não entendem bem. Quando eu chego na reunião, quando eu participo nos conselhos, nos eventos que eu vou, eu digo sempre, eu faço, eu curso pedagogia, mas eu me sinto igual ao meu povo, porque eles são 90% analfabeto, no Brasil, não é em condado, não é aqui na cidade vizinha que eles são analfabetos, é no Brasil, 90%. Então, quando eu digo que nós somos todos analfabetos, eu estou me engoalhando a eles. Para mim, eu não sei nada, porque eu também estou aprendendo muito, e quero passar para meu povo, e quero que meus jovens se despertem, se acordem, a minha testa reta, que o jovem dê continuidade à nossa cultura. Pois é, Jane, eu lembro bem do seu discurso durante esse primeiro encontro, que teve uma importância muito grande para a população cigana da Paraíba, principalmente, eu acho, quer dizer, do Nordeste, de maneira geral, né? Não só do Nordeste, vamos ampliar ainda mais para o Brasil mesmo, tinha representantes até de São Paulo, de outros estados fora do Nordeste nesse encontro. Bom, esse discurso, seu ponto principal, eu acredito que foi a união entre os povos ciganos, né? Você falou também de política pública, da necessidade de atenção à população, visibilidade e tal, mas falou também da união entre os ciganos. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Foi um discurso, inclusive, que encantou muitos que estavam lá, o próprio Lau Siqueira, eu encontrei com ele ontem, por acaso, e ele falou que ficou realmente encantado com a sua fala, né? E está bem envolvido com a causa cigana. Certo. Bem, quando eu falo união, é porque o que nos trouxe aqui, eu fui, há pouco tempo, numa reunião, num evento em Campina e Grã, na Universidade, na USPB, e me perguntaram, quando eu falei das nossas dificuldades, do que a gente não era ajudado por município, nem por estado, nem por governo federal. Então, uma pessoa lá que estava fazendo, estudando, né, que fazia universitário ou não universitário, ele me perguntou, Jânio, o que é, então, que trouxe vocês até aqui hoje? Eu falei pra ele, a união, porque a união era um laço mais forte, era um laço maior no povo cigano, né? E eu quero dizer a todo o meu povo que está me ouvindo ou não, que eles saibam, por mim, por todos aqueles que nos arrodeiam, que a união é o que vai dar continuidade a essa nossa luta. Se o que nos trouxe há quase 500 anos até hoje foi a nossa união aqui, sem apoio do município, do governo, do estado, nem do município, a gente nos fortalecia, um dando a mão ao outro, um compartilhando com o outro. Então, essa mesma união que vai dar continuidade à nossa cultura, aos nossos jovens, às nossas crianças, para que eles não despecem, que eles preservem o que ainda a gente tem, né? Então, essa união, eu quero dizer que sou igual a todos eles, que não sou maior nem melhor, que eu não estou indo para local nenhum para querer ser ninguém, eu sou eles, eu busco para eles, e é onde eu estou, faço de todos eles, porque eu vejo que a dificuldade de um cigano é igual a um todo. Sim, que tem, os mais que precisam mais, claro que tem, como toda uma sociedade vai ter. E eu sempre estou clamando isso, eu clamo a união, principalmente as lideranças, que são aqueles que estão em busca da política pública, né, da visibilidade dos governos, que são a liderança, os chefes são os nossos mais velhos, que têm a nossa história, que quem nos orienta, né, tem que saber essa, essas duas coisas aí, tem que saber dividir o que é liderança e o que é chefe. Que o chefe vai ter toda a vida o nosso chefe. E as nossas lideranças somos nós que buscamos as políticas públicas para o nosso povo cigano. Então, eu bato aqui nessa década, união, meu povo, união, liderança, união, meu povo cigano, que está buscando as políticas públicas para o cigano. E para o nosso jovem, eu peço a eles que dê continuidade à nossa cultura. Ô, Jane, existe ainda, existe, ainda hoje existe, de forma bastante clara, uma discriminação bastante grande com relação a ciganos, que ciganos são larápios, são ladrões, que o cigano, ele é um enrolador. Vocês sentem na pele esse estigma que a sociedade, como um todo, como ela trata vocês dessa forma? Vocês ainda sentem isso na pele? Com certeza, isso é um impacto que a gente sente grande. Isso ainda está muito visível na nossa... Eu faço um negócio, é como se tivesse começado hoje. E eu sempre, nas minhas reuniões, nos eventos que eu participo, eu pergunto. Eu pergunto, vocês aqui, algum de vocês que estão aqui presentes, onde eu vejo as plenárias, cheio de gente, de universidades, de faculdades, de professores, de advogados, eu digo, algum de vocês aqui, foram roubados por cigano, eles dizem que os ciganos roubam crianças. Tem algum aqui que foi roubado por criança. Alguma que conhece alguma criança que foi roubada por cigano. O cigano, ele leva esse nome de roubar criança, isso é bárbaro. Isso é bárbaro. Como também essa história de ladrão. Nós temos 500 anos, 449 anos de cigano no Brasil. Nós não evoluímos. Que ladrão é esse? Que ladrão fuleiro e fraco é esse que não evoluiu? Aonde hoje uma criança, um jovem, ou uma pessoa qualquer, que entra no mundo dos tráficos, do que que seja no mundo aí de ladrão, e rapidamente ele evolui, ele é chefe, já é chefe, já é dono, já manda. E o cigano é valor em 500 anos, por quê? Isso é um estigma, uma coisa muito forte que a gente sente na pele, sim. A discriminação, o preconceito. Quando a gente entra no supermercado, o povo entra mais a gente. Quando a gente entra numa loja, o pessoal entra mais a gente. Até porque a gente se escondeu de nossas roupas, vestindo roupas de não-ciganos para poder ter liberdade nos pontos públicos, para não ficar nos apontando. E a nossa chique também, a nossa linguagem, o nosso dialeto, a gente tem muitos de nós perdendo ela, por causa que a gente está se ocultando de não falar uma língua estranha e o pessoal não conhecer a gente por isso em locais públicos. A gente sempre sente uma pele ainda hoje, isso ainda está muito visível, isso ainda está muito pesado, e a gente ainda sente um grande impacto desse preconceito. pela sua piedade. Jani, nesse encontro também foi destacado o preconceito na questão trabalhista. Ciganos, vários ciganos, impressionante o número de ciganos que se apresentou e relataram casos de violência, de discriminação no trabalho, que foram demitidos depois que os seus patrões, seus empregadores, souberam que eles eram ciganos. Então, eu fiquei impressionada com esse número, acho que é uma coisa muito grave, que tem que ser dada uma atenção com relação a essa questão e a geração de renda também para os ciganos. O que você acha desse fato de emprego? Você conhece de fato esses... Também em condado acontece esse tipo de situação? Já aconteceu. Já aconteceu. Jani, deixa eu acrescentar uma pergunta essa de Fabiana, em relação à escola, como é que está a questão da escola, principalmente para as crianças ciganas, a gente também tem conhecimento que há um grande preconceito, né, e as crianças ciganas sofrem o que a gente está chamando hoje de bullying. Como é que está essa situação nas escolas, Jani? Bem, aqui na escola de condado, a gente já está sendo bem aceito, até porque é uma tecla que eu bato muito, que eu vou lá, falo com os diretores, falo com os professores, e já está havendo sim a diversidade em condado, na escola. A gente já está tendo essa mobilização, até porque aqui tem a Lei Maria Jani, que é a 420 barra 2014, tem a Lei Maria Jani, e eu já levei para as escolas, já levei a visibilidade de tirar esse mito do cigano como ladrão, né, e também que nós, ciganos, precisamos de estar viajando, porque ainda é o nosso, ainda é a nossa sobrevivência, a gente está viajando em busca do nosso pão. Então, muitas vezes a criança tem que ir com a gente, porque a gente não quer deixar nossas crianças com ninguém. Você pode ver que você não vê crianças ciganas com o tio, na rua, pedindo, essas coisas, sempre o pai tem uma auto-proteção pelo filho, até mesmo depois dele casado. E a escola de condado, eu estou me sentindo que eles estão trabalhando sim com diversidade, eles estão aceitando que nossas crianças têm que viajar, para ir buscar o pão, que a gente não tem salário formal, então tem que buscar lá fora, né, sobre a escola de condado, eu não tenho o que dizer, porque eles estão nos aceitando sim, a escola municipal está trabalhando, sai muito bem com a gente, e a estadual também. Sobre o trabalho, aqui em condado a gente já foi vítima disso, eu tenho uma irmã genética, ela trabalhava aqui numa loja em Patos, e trabalhava muito bem, então ela ganhava o salário dela e comissão, como a gente sabe que é ajudar sempre um ou outro, os ciganos aqui de condado, começou a entrar na loja e comprar as coisas lá, para poder ela ganhar comissão também, mas também em pouco período, ela foi chamada no escritório, e perguntaram, Jeanette, você é cigana? Ela disse, sou, porque o meu pai ensinou a gente, os meus pais, que a gente nunca deve negar o que é, o baixo da água por cima do fogo, e então no outro dia, quando ela voltou ao trabalho, a carteira dela estava assinada, e tudo para ela receber o dinheirinho dela lá, e demitida. Muitas pessoas indicaram, para a gente procurar justiça, mas cigano não gosta, cigano não gosta de procurar justiça, quando faz isso já é o último caso, a gente não gosta de desacatar ninguém, de desagradar ninguém, a gente vai levando, vai vivendo. Tem uma amiga minha aí de Campina Grande, a Jéssica, que ela já fez esse experimento com o povo cigano, ela já foi mais de cigano, parecida com a cigana, para o pessoal pensar que ela era uma cigana, para o comércio, entrar no supermercado, essas coisas, e ela sentiu na pele, ela contou isso a mim chorando, com ladros nos olhos, que sentiu que o pessoal do supermercado pega o cigano quando entra dentro da loja, na rua, eu acho que a gente está zerado ainda, para melhor falar, eu acho que o cigano está zerado, a gente ainda não tem nenhum benefício, mas, o governador Ricardo Coutinho, ele está abrindo uma porta, para que a gente se levante, se acorde, está dando oportunidade, espaço para a gente reivindicar. Ok, a gente está conversando com Jane, Jane Maria, Maria de Andes Contado, Maria Jane, Jane, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui no programa, a gente queria remarcar contigo, um outro sábado, se você puder, inclusive, quando você estiver aqui, por uma pessoa, o ideal é que você venha aqui, para o estúdio, para a gente bater esse papo, mais detalhadamente, sobre a situação cigana, no estado da Paraíba, você falar mais para a gente, dessa realidade, está bom? Está bom, meu lindo, eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, a todas as pessoas aí presentes, o que estão nos ouvindo, eu gostaria de mobilizar a sociedade, como também os poderes públicos, os gestores, municipais e estaduais, que ajudem a causa cigana, a sociedade, inclua o povo cigano, porque o cigano já está se incluindo, o cigano está morando em casa, o cigano está estudando, o cigano trocou seus animais, para o carro, os que tem carro, vai de carro, que não tem, vai de ônibus, vai de veronês, mas a gente está se socializando, agora a gente precisa, que a sociedade civil, nos aceite, e nos dê oportunidade, nos dê espaço, porque eu vi, doutor Luciano Maia, numa audiência, em 2013, falar, dê oportunidade aos ciganos, que são gente de confiança, dê trabalho, a gente somos gente de confiança, a gente somos capazes, a gente tem competência e capacidade, só estamos prestando do espaço. É uma realidade muito triste, realmente, Jane. Ok, querida, ficamos então de marcar um outro momento, para a gente explorar mais esse assunto, aqui no Alô Comunidade, boa tarde para você, viu? Tá bom, meu lindo, boa tarde para todos, e obrigada, Fabiana. Boa tarde, Jane. Tá, boa tarde. Pessoal, a gente está chegando ao final do Alô Comunidade de hoje, tem mais só um pequeno aviso aqui, Maurício, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, está prorrogando o prazo para a inscrição, para a eleição de representantes da sociedade civil, nesse conselho. Os prazos prorrogados são para a eleição dos segmentos populacionais da Paraíba, organizações de movimento negro do estado da Paraíba tem cinco vagas, comunidades tradicionais quilombolas tem duas vagas, comunidades tradicionais de religião de matriz africana, duas vagas, capoeirista, uma vaga, para os interessados procurar aí a Casa dos Conselhos, na Rua Visconde Pelotas, na Praça Dom Adalto, cinquenta e oito, e a reunião vai acontecer no dia vinte e sete, às dezoito e trinta, no Colégio Estadual Liceu Paraibano, na Avenida Presidente Atulio Vargas, aqui em João Pessoa. À vinte e sete vai ser a eleição de capoeiras, e a dia vinte e oito vai ser a eleição para o... O restante, né? O restante, dia vinte e oito. Está dado o recado, Maurício, obrigado pela audiência, até sábado. Boa tarde. ZY-689-1110 KHz Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Seu encontro com os grandes nomes da música clássica mundial e suas sinformias eternas estão aqui. Todos os domingos a partir...